Pouco Importa o Sofrimento Pouco Importa o Sofrimento Que Eu Sinto Neste Momento Mas Eu Quero É Acabar Com A Minha Dor Não Quero Me Acostumar A Viver Sempre A Chorar Só Porque Jesus Morreu Por Amor Mas Jesus Morreu De Amor Foi Por Toda A Humanidade Ela Não Merece Tanto De Chorar Todo O Meu Pranto De Eternizar Minha Dor Eu Não Sirvo Pra Ser Márcio Eu Não Quero Ser Exemplo E Morrer De Tanto Amor Mas Jesus Morreu De Amor Foi Por Toda A Humanidade Ela Não Merece Tanto De Chorar Todo O Meu Pranto De Eternizar Minha Dor Eu Não Sirvo Pra Ser Márcio Eu Não Quero Ser Exemplo E Morrer De Tanto Amor La 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 Obrigado.